O Amazonas possui a melhor escola de guerra na selva do mundo. Ela já formou mais de 6.800 guerreiros. Toda a excelência só é possível graças ao coronel Jorge Teixeira, que em 1964 fundou o Centro de Instrução. Nesta quinta-feira, 14 de outubro, os militares do SIGS comemoraram o centenário do fundador em uma cerimônia especial. Conhecido carinhosamente como Teixeirão, o coronel foi condecorado pelas três forças armadas do Brasil. Teve uma vida cheia de conquistas e também de desafios. Um dos maiores foi o comando do SIGS. Instalar uma unidade de treinamento em meio à floresta amazônica era uma missão árdua, mas a perseverança daquela primeira turma de instrutores queimava como um fogo que nunca se apaga. O sentimento foi eternizado nesta chama, que é mantida acesa desde 1989. Assim como o brado Selva, que identifica os guerreiros da nossa Amazônia. Isso aí significa a permanência do trabalho de todos que estão aqui na defesa da Amazônia desde o tempo do Teixeirão. Ele se demorou aqui, ele passou mais de 20 anos pelejando e trabalhando em prol da nossa Amazônia. E ele serve de exemplo e motivação para que cada um de nós permaneça nesse combate diário. A história do coronel se misturou com a identidade do Amazonas. Já na primeira turma formada pelo SIGS, havia o primeiro indígena guerreiro de selva. O coronel Jorge Teixeira, para mim, ele se tornou pai meu, que ele construiu esse centro para a multidão dos guerreiros se formarem nesse centro. Os grandes feitos do coronel beneficiaram também a vida civil. Quando ele foi prefeito de Manaus, na década de 1970, ele foi o criador da escola militar da cidade e também duplicou a antiga rua João Alfredo, hoje conhecida como Avenida de Jauma Batista, uma das mais importantes vias da capital amazonense. O legado que ele nos deixa é um legado que tem a ver com o exemplo, com a coragem de ter feito tudo o que fez, com a audácia de enfrentar desafios tão grandes e ser adorado não apenas no clube, no círculo militar, mas também na sociedade brasileira. Além de ser um grande homem público, o coronel também era um exemplo dentro de casa. Para seu filho, Rui Teixeira foi um verdadeiro herói. O meu pai, ele tinha uma maneira de lidar com as pessoas, que isso sempre me chamou a atenção desde pequeno. Ele respeitava os outros. Ele era incapaz de fazer um comentário maldoso, dele criticar. Ele estava sempre dando uma coisa que disseram lá em Rondônia, e é verdade, ele dava esperança. A história de Rondônia também tem frutos dos trabalhos do Teixeirão, o primeiro governador daquele estado. Para celebrar esses e outros feitos em prol da nação, uma moeda comemorativa do centenário foi criada e um selo especial desenvolvido para que a história dele alcance novos lugares. Esse selo, ele tem a ideia de levar pelo mundo todo a história do coronel, né? E assim perpetuar em sua memória, para pessoas que inclusive não conhecem. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto